Eu vou atirar, essa é minha vibe, o penino é alto porque, meu filho tá de maife, o penino é alto. Deixa sempre aquele seu like, que é bastante importante, pra mim sempre tá fazendo essas séries que vocês mais gostam, então, deixa seu likezinho, que é bastante importante, clã. Tamo junto, e aqui o nosso update da nossa continha, cara, a gente já tá aqui, ó, patente de cimento, dois risquinhos aqui, que eu esqueci o nome dessa patente aqui. Tô pegando aqui, já tô finalizando aqui os títulos da missão de iniciante aqui, e a gente vai pra, o papo é soldado veterano, né, mano, é isso mesmo, cara? Eu acho que é isso mesmo, soldado veterano, não sei se aqui tem, não, isso aqui é o nome do título, né, velho? Soldado veterano, o nome dessa patente que eu tô, eu não sei, velho, que eu upei aqui, deve ser o patente de cinza, dois riscos, né, mano? Não vai ser o nome da patente, patente de cinza, dois riscos. E, galera, é o seguinte, velho, eu fiz uma coisa muito louca na minha conta, mano, eu acho que vocês estão, eu acho que alguém já fez isso também alguma vez em alguma conta, ou então, quem joga com várias contas aí, eu acho que já deve ter feito isso alguma vez, mano. Eu fui ativar um item que eu recebi do e-mail da um game, eu fui ativar na minha conta, velho, e eu acabei ativando nessa conta caveirinha. Mas, Josho, como você fez isso, cara? Que burrice, como você fez essa burrice, Josho? É o seguinte, galera, é porque quem sabe, cara, quem sempre ativa cash, quem sempre tem outras contas aí, sabe que às vezes você deixa logado lá no site da um game, você deixa logado o seu login e a sua senha. Eu sempre deixo salvo lá a minha senha do PB, né, que é a do Josho Acriano mesmo. Só que da última vez que eu entrei lá, galera, eu tava com essa conta aqui, mano, e eu deixei salvo essa conta aqui lá no site da um game. Daí eu fui ativar esses cupons aqui, essas armas aqui que a um game me mandou, que foi o novo inventário que saiu, que foi a latim 6, mano. Eu fui ativar o cupom lá e acabei ativando nessa conta aqui do Josho Arumo a Major, velho. Eu não gostei, eu não achei uma coisa boa, porque eu queria jogar nessa conta aqui, cara, só com os itens que eu recebi, que eu, no caso, que eu ia ganhar da Porupá, e os itens que eu fosse conquistando se eu ganhar algum cash, o pano, a Patriche, que eu ia comprar e ia colocar, velho. Eu não queria ativar nenhum item aqui, mas como eu ativei sem querer, então eu vou deixar pra jogar com essas armas aqui quando eu tiver sem nenhuma arma, e eu acho que eu vou inaugurar a Sheetec no vídeo de hoje. A gente vai jogar de Sheetec se eu achar uma parte de Sniper. Se não, a gente vai jogar com a nossa Augie que eu ativei aqui, ó, que eu já tava jogando com ela já algumas partidas, que é a Augie Tiki, e aí que a gente saiu por 30 dias, que a gente ganhou naquela caixa lá do Caixa Tiki, né, clã? Então, o que eu queria deixar claro pra vocês é isso, cara, que eu ativei sem querer esses itens, não foi porque eu quis, eu acho que muita gente já fez isso, cara, deixou a conta lá salva. Eu sempre fazia isso quando eu trabalhava na Lan House, que alguns amigos meus pediam pra mim ativar a cash na conta deles, e às vezes eu queria ativar pra mim, e eu acabava ativando na conta do meu amigo, velho, que é uma bela de uma bosta, velho, eu sempre fazia isso antes, mas eu não tava fazendo atualmente porque eu tava jogando só na minha conta, e eu sempre deixava salvo lá no site da Augie a minha conta, né, e eu acabei deixando a conta nova do Diosho lá salvo, e acabei ativando os itens lá, galera. Então, isso é só pra esclarecer, porque muita gente vai, eu sei que vai falar, ah, Diosho, você falou que não ia pegar item da Augie, você falou que ia jogar só com os itens do jogo, não foi porque eu quis, não foi porque eu quis, não foi porque eu quis, foi sem querer mesmo que eu ativei esses, que eu acabei ativando esses itens aqui na minha conta, e eu ganhei algumas coisas também por upar, cara, eu ganhei essa crise aqui um dia, porque eu payi pra esse novo nível, ganhei essa Python, ganhei essa Desert Eagle, ganhei também, essa granada aqui também eu ganhei, ganhei também essa Feng, e essa Moki também, e eu acho que foi só isso, o clã que eu ganhei por upar, mano, e o nosso próximo, o Bench vai ganhar uma Sheetec lá, bolado também. Então, é basicamente isso, clã, nossa conta aí, eu acabei ativando os itens se querendo a conta, só que eu queria deixar claro mesmo que não foi porque eu quis, e é nóis, estamos juntos aí, vamos procurar na sala aqui, galera, quando eu achar aqui uma salinha eu volto, eu vou procurar o modo Sniper, porque eu quero jogar o modo Sniper hoje com a nossa conta, o nosso cara tá 65, o nosso Hs tá 59, e vamos que vamos, vamos pra conta, hein, mano, foca aí no game. Fala aí, pessoal, achei aqui essa Burgin Hall, mano, o modo Sniper, e finalmente achei o modo Sniper, e a gente estrear aqui na nossa conta, no modo Sniper, clã, e vamos que vamos aqui, eu ativei a Sheetec latinha aqui, e se a partir de começar agora eu agradeço, né, mano. Bora lá, internet do Acre ajuda a nóis, ah, bom, achei que ia tomar DC, e vamos que vamos, clã, tamo aqui de Sheetec latinha aqui, e vamos que vamos, já tem os 120 ali, faleceu, one kill, one shot, mais um aqui, eita, mano, como assim, BRG, da onde que eu tô meio, ah, lá de baixo, mano, e vamos que vamos, clã, nosso primeiro tiro aqui na nossa conta, cara, já foi um kill, mano, one kill, one kill, da onde que eu tirei one kill, mano, one kill, one shot, mano, pra nóis aí, vamos que vamos, da onde que eu tirei one kill, mano, o que que eu tô pensando em Sheetec, galera, eu achei por causa do arsenal chicken, que eu tava pensando, que eu tava jogando agora há pouco, com a AUG chicken, eu tava pensando nisso, e saiu esse chicken aí, vamos que vamos, galera, tô jogando aqui nessa resolução mais baixa, que é a resolução mais baixa do jogo, que é a de 1080, porque na outra resolução, o cara não tá conseguindo dar nenhum HS, mano, é, o meu HS, a minha resolução, eu acho que tava bugada, a de 1900 por 600, que é a resolução do meu monitor, eu acho que é 1900 por 900, alguma coisa assim, ela tava muito bugada, eu não tava conseguindo dar nenhum HS, nenhum HS, então eu mudei pra essa resolução aqui, que é a resolução mais baixa do jogo, que eu tava conseguindo dar bastante HS com ela, né, então vamos que vamos aqui, eu tô sem efeito de... de morte, eu esqueci o nome do efeito, mano, que o cara só cai que nem um cocô no chão, efeito, vamos nesse efeito, mano, esqueci, mas vamos que vamos, já começamos aqui a partida bem já, já começamos com bastante kill aqui, e vamos lá, tamo 10 barra 2 aí, clã, tamo sem trocar rápido, lembrando aí, tamo sem nenhum título de sniper, e vamos pegar aquele cara ali no cabelinho, ali, amarelinho, faleceu, Felipe Neto, né, mano, Felipe Neto, quando perdeu o cabelo de amarelo, tá ali, ele, branco, sei lá, que porra é essa, e vamos já roxando aqui, tamo, galera, também lembrando, o cara é o ativado, meu Deus, cara, o cara, eu sempre é, cadê o cara, mano, eu sempre é o cara parado, e sempre acerto o cara andando, mano, é impressionante isso, mano, eu tô bastante lagado, a internet hoje não tá ajudando, então, talvez, tem um lagzinho no jogo, mas isso não impede nós de matar, vamos lá, clã, cadê, ó, tem mais uma, cadê, cadê você, brother, achei, erei, cadê, peguei o primeiro, headshot, mais um aqui, tem um ali em cima, maldito, ó, ah, mano, ó, Felipe Neto matou nós, cara, Felipe Neto aí, de cabelo, cabelo branquinho, matou nós, vamos lá, clã, vamos lá, clã, opa, cara, o cara fica muito pesado, mano, esse gordão, que pegou meu tiro, mano, maldito, esse gordão fica muito pesado, véi, sem título, nem de agilidade, véi, o cara parece uma batata andando, mano, vamos lá, vamos concentrar, vou concentrar, clã agora, vamos lá, vamos concentrar no game agora, vou jogar sério, tá, partiu, partiu, tem um ali já escondido, faleceu, vamos lá, tinha mais aqui por baixo, que eu tô ligado, cadê o cara, tá por aqui, não tá mais por aqui, tem mais um aqui, 120 maldito, tomei helmet, faleceu mais um, mais um ali em cima, fale, ah, meu Deus, cara, que mentira, olha onde ficam esses caras, véi, esses caras, mano, esses iniciantes são muito cuzão, vai ficar tudo camperando, esse maldito, véi, vamos lá, time, vamos lá, time, tamo 15 já, 15 de freg, 15 barra 4 pra nós, clã, tem mais um aqui, faleceu, mais um Felipe Neto aqui, tomou Hs, tomou ready, vamos lá, tamo 16, 16 skill pra nós, clã, já fizemos duas missãozinhas aqui, não dá pra fazer mais missão, porque a gente tem que matar de rifle, né, CP 20 aqui, Felipe Neto de novo aqui, sai Felipe Neto, esse cabelo aí, mano, recarregamos aqui nosso Sheitex, opa, sai da faca, cuzão, sai da faca, pegamos dois aqui, poxa, que tirado com esse shot, mano, que viagem, véi, mais um aqui, vamos lá, vamos lá, que raiva, o cara mandou um, que raiva ali no charge, os caras tão querendo me quicar, agora que eu vi, mano, o cara pediu pra dar zero ali, ó, o cara mandou um Joshua ali, pera aí, Joshua 0, 0, 0, mano, os caras tão querendo me quicar, ah, mano, sai da faca, velho, faca não, gozei não, os caras tão querendo me quicar aqui na sala, os caras tão aguentando me Sheitex não, hein, clã, o cara tava vindo aqui, mas Felipe Neto faleceu, mas eu tô, cara, eu não tô errando nenhuma bala, mano, impressionante, mano, ah, como assim, não foi pra esse shot, mano, como assim, não foi pra esse shot, que mentira, Berg, ia ser o nosso primeiro pra esse shot, e o cara tá 9, 9, 9, e o outro 0, 0, 0, eita, porra, o bagulho tá doido aqui, com os caras que tão querendo me quicar na sala já, sai, Felipe Neto, Felipe Neto, tecou, tecou, mano, mais um ali, corre daqui, sai daqui, Berg, tamo com todos de vida, mais uma mulher ali, faleceu, mais uma moça ali, Felipe Neto, eita, cuzão, Felipe Neto agora me deu um HS, pra vingar todas as, mortes deles aí, tamo com 27 de frag, já, clã, vamos que vamos, hein, mais um neguinho ali em cima, errei, meu Deus, cara, eu desisto, desisto, velho, quando eu erro três tiros assim, já pode desistir, que a gente não acerta, mas não chega nesse cara, e a gente vai morrer pra ele, clã, tem melhor desistir, tamo com 20 de frag, já 28 para 8, clã, vamos lá, que vai dar bom agora, Felipe Neto faleceu, pegamos mais um aqui também, na smoke, mas não tem mais uns caras escondidos aqui, maldito, ah, mano, o cara enfiou a arma dentro de mim, e atirou, velho, tamo com 30, clã, 30 barra 9 pra nós aí, um fragzinho bom, cara, a gente só não pode morrer muito, porque se a gente morrer muito, nossa cadeia vai ficar baixo, mano, então a gente tem que, é, matar muito e morrer pouco, nossa cadeia fica alto, né, mano, o que conta bastante no cadeia, é o seu dead, cara, você não pode morrer tanto, mano, ó, vamos lá, pegar o Felipe Neto aqui, Felipe Neto, vai fugir não, Felipe Neto, mais um aqui, ai, velho, vamos lá, vamos lá, clã, tem um, tem um kill, hein, será que a gente tem que fazer 50 daquilo, velho, eu acho difícil a gente fazer 50, porque é uma partida só de 100 kill, né, e 10 minutos, então talvez a gente não consiga fazer os 50 kill, porque vai acabar antes, né, os kill, né, clã, que são 100 kill, se for 160 kill, dá pra fazer os 50 kill tranquilamente, mas como não é, eu acho que não vai dar, mas vai chegar perto, ah, mano, pegando fogo, bicho, 11 kill já, 31 barra 11, 1 pra 2, né, um kill pra 2, um dead pra 2, eu acho que é isso mesmo, vamos lá, vamos lá, clã, não, patrei na verdade, né, mano, meus planos estão muito errados, cara, eu acho que você não sabe contar, não sei não, Berg, cadê os caras, mano, será que eu vou ter que entrar na base dos caras, mano, será que é isso mesmo, será que eu vou ter que entrar aqui, opa, tem um cruzão aqui, faleceu, na cabeça, estamos aumentando o nosso HS aí, né, Felipe Neto ali, Felipe Neto vai morrer, Felipe Neto, Felipe Neto sai daí, faleceu, mais um brother aqui, vem cruzão, não vem não, hein, tá nervoso, não quer vir não, oi, tá lagando, meu Deus, cara, meu Deus, brother, faleceu, mais um ali, pecou, mano, tira na canela, mano, pecou, tira na canela, cuzão, vamos lá, vamos que vamos, mano, vamos que vamos, será que a gente consegue fazer 50 kills, velho, não vai dar tempo não, falta 20 kills só, não vai dar não, vamos lá, vamos estar fazendo frags aí, aqui já, mais uma assistência pra nós, Felipe Neto aqui, cara, esse Felipe Neto tá chato, hein, teve na faca, Felipe Neto, toma no seu peito aí, mais um aqui, mais outro aqui, calma, bag, mais um ali, e aí, coloco, olha isso, ah, o cara me matou de Táticle, Táticle, galera, teve outro vídeo hoje, não sei se vocês viram, cara, teve outro vídeo hoje, que foi de Sniper também, porque joguei com a Táticle, foi um vídeo bem da hora, onde a gente fez bastante kill, e o vídeo ficou bem da hora, cara, então confere lá o vídeo, se você já viu o vídeo, então é nóis, se você não viu o vídeo ainda, confere lá o vídeo, que eu postei dois vídeos hoje de PB, jogando com essa Sniper, com a Táticle, de Fire, e esse daqui, que é o outro vídeo, que eu tô postando hoje também, faleci já, mano, ué, mano, agora comecei a morrer, que nem um doente, mano, e os caras tão que nem doente, na faca também, tá, virou uma, virou uma pontaria o game, faltando 10 kill pra acabar, ainda bem que virou essa pontaria, só que não tá faltando 10 kill pra acabar, né, clã, meu Deus do céu, mano, por que que eu não atirei nesse cara, mano, qual doença me deu, que eu não atirei naquele cara, velho, que bosta, clã, vamos lá, vamos que vamos, falta 7 kill pra acabar, vamos tentar fazer, pelo menos, 35 kill, será que a gente consegue, até quantos kills, nem sei, se a gente tem, matar esse Felipe Neto, tá muito chato, tem mais outro aqui, cadê você, cadê você, tem um cara na faca atrás de mim, tem uma facada, vou pegar esse daqui, ah, meu Deus, 39 kill, clã, tá com 39 kill a gente, mano, nem sabia, achei que tava com menos, vamos lá, caralho, só mais um kill pra gente fazer os 40, mais um killzinho, dá, mais um killzinho, esses caras que tá aqui, cadê esse maldito, não tá aqui, ali embaixo é ele, é você, meu Deus, cara, como esse cara me caga assim, mano, meu Deus, cara, só mais um kill, acabou o clã, 39 barra 17, mano, um fragzinho mais ou menos, né, cara, não foi um frag tão bom que eu queria, eu acho que se a partida fosse de mais, de mais, mais kills, eu conseguiria um frag melhor, né, clã, mas é isso, espero que você curtiu o vídeo, cara, avisei uma coisa da nossa conta aí, lembrando, cara, que eu ativei os itens, né, como eu falei no início, sem querer ir na conta, só pra não ficar, e eu tô nesse clãzinho também, que eu retrei, só pra gente ficar com um clãzinho aí, pra ter um statuszinho aí, maior no servidor iniciante, eu aceitei um convite de um clã, que eu nem sei que clã é esse, nem sei de quem é, então é isso, coloquei seu like, e a nós tamo junto, valeu, falou um abraço, até o próximo vídeo, e fui, que caralho,